Salve, salve rapaziada, Johnny MC, peguem a visão. Saiu um som aqui, tá ligado? No canal Budi Filmes, do Jeb. Onipresente o nome do som. Produção, Audio Killa. Quero ver como é que tá esse bambuco. Cuspiram ódio no vinte do Killa, lucro pra família. Vida vaga, não fiel, vida rica. Se precisar, idolatra fascista. Nós pensamos no dinheiro muito antes de pensar política. Por dentro chora, por fora riso. Guerra é guerra, depressivo. É ouço só nadar no raso. Onipresente a minha queria, presença tempeia. Deve ser por isso que elas somem igual o máximo. Tendo mais problema do que solução. Usando mais razão do que o coração. Maldade exala, tem cheiro podre. Sente de longe. Se tu não conseguir ter pé no chão. No seu fone toca a fita e vi. MC que bate mulher, sim, sem tese. Na prática, leve de exemplo não pratica. Amor é whisky, aquece. Deixa louco e compromete. Fica fácil gostar de nós. Preto é moda quando cê não é. Nas ruas pra te ver e segura a bolsa. Na cama, pé de tapa, ainda tira a roupa. Pois é, ando com metas e poucos metros. Cês querem sorte, eu tenho fé. Depois da madrugada, veio amanhecer. Na luta pelos meus, como Josué. Veja minha vitória, vem do chão. Ela vem do chão. Eu sou campeão. Veja minha vitória, vem do chão. Foi lá em São Paulo. Vai, vem do chão. Eu sou campeão. Me mais destino, Alamacelo, Araújo. Vejo até o criador, não sei criatura. Desfilo e passarela, tipo a gata linda. Somos artes caras, foras da montura. Nove e sofrimento, nasce o herdeiro. Espelho de vontade, raça, brano e fome. 2012 caiu rei, mas super ele. É dessas cedas que se faz um homem, e o que te faz mais homem. Muitas chocas, muitas brigas, cero hype, rede social. Pra nós é pagar as contas, sem papai e mamãe. Tipo de vida artificial, nada pessoal. Alguns passam vergonha. Racista disfarçado, eu não passo pra mim. Silêncio na favela e a bala canta. Ainda bem que o sol é solo, com ela eu não canto. Essa vitória vem do chão. Ela vem do chão. Eu sou campeão. Veja a minha vitória, vem do chão. Ela vem do chão. Eu sou campeão. Só fé. Sárnio, vagabundo, papo reto. Rapaziada, vejam o som, muito papo reto, tá ligado? Escutem o som, guardem, tá ligado? Veja o que vocês acharam. Se inscreve no canal. Johnny MC, tamo junto. Máximo respeito, cria, gasto. Tê!